Cara, meu relacionamento com a minha mãe sempre foi um relacionamento muito difícil. A vida inteira, nós sempre brigamos. A vida inteira era um pé de guerra, muita dificuldade, sempre me senti sozinha. Eu acredito que ela também, ela me maltratava, eu acabei aprendendo a maltratar ela também. E a gente sempre entrou nesse fluxo, sabe, doentio e que machuca muito, né? Enfim, eu conheci um rapaz por internet. Nós começamos a conversar, saímos e eu comecei a ficar com ele, perdi minha virgindade com ele. Foi tudo muito bom. Um dia eu estava em casa e em uma dessas brigas com a minha mãe, que a gente sempre brigava, ela veio meio que falar coisas pra mim, falar que eu sabia de nada da vida e tal. E aí eu acabei falando pra ela que sabia sim que eu já tinha começado a viver experiências de mulher, entendeu, pra ela me respeitar e tal. E foi quando ela, né, recebeu a notícia no caso de que eu tinha perdido minha virgindade. E dali em diante, ela começou a me tratar super mal. Ela começou a me tratar como se eu tivesse uma DST, ficar com nojo das minhas roupas, falar que se eu quisesse continuar morando debaixo do teto dela, pra eu lavar minhas roupas separadas, que esse negócio de eu ficar saindo o tempo inteiro não ia rolar, sabe? Ficou parecendo assim que ela queria muito que eu e ele terminasse. E a gente acabava brigando e era muito ruim o nosso relacionamento. Era, assim, péssimo mesmo. Foi quando eu percebi que não tava certo a gente morar no mesmo ambiente, morar junta, e decidi ir morar com o meu pai em uma dessas brigas nossas. E eu fui morar com ele. Foi tudo muito ruim, porque eu não tava acostumada, né? Eu fui chorando. Mas cheguei lá, coitado, meu pai foi incrível, maravilhoso. Ele saiu da cama dele pra eu dormir, começou a dormir no sofá. Evitava beber e fumar quando eu tava lá, sabe? Passou a dormir mais em casa pra poder me dar atenção. Mudou completamente os hábitos dele por conta de mim. Isso era muito bom. E ele me dava todo apoio. Meu pai foi um anjo na minha vida, sabe? Ele me apoiava também no relacionamento. Só que ele tinha medo, assim, de eu engravidar, muito nova, sabe? Sofrer. Então, ele sempre tentava me aconselhar, né? Na vida. E foi quando, mais ou menos uns seis meses depois que eu tava morando com o meu pai, eu passei aí e dormi aos finais de semana na casa do meu namorado. E a minha sogra convidou a gente pra ir lá na casa dele. Tinha mais ou menos uns seis meses que eu tava morando com o meu pai, indo dormir na casa do meu namorado aos finais de semana, que a mãe dele convidou a gente pra ir mudar pra casa dela. E eu achei legal a ideia. E quando eu falei pro meu pai, nossa, ele fez de tudo. Ele falou que não ia nem fumar mais em casa, porque a minha sinusite e minha rinite estavam me matando com o cigarro dele. Ele falou que ia parar de fumar. Pediu pra eu ficar. E eu, com 19 anos de idade, tava decidida que eu queria ir, né? E ele pediu muito. Ele falou que me ajudava a pagar um lugar pra mim mesmo, sozinha. Pra eu morar sozinha. Pra eu não ir pra casa da sogra. Que não ia ser a melhor experiência do mundo e tal. Mas eu não quis escutar meu pai e eu fui mesmo assim. Aí eu comecei a morar com a minha sogra. Depois de uns meses que nós estávamos morando lá. Acabou que eu e ela discutimos, né? Como meu pai já tinha previsto. A gente discutiu, teve um mal entendido. E foi quando eu e meu marido decidimos alugar um apartamento e ir morar juntos. E assim foi. E adivinha quem me ajudou a cuidar de tudo da minha vida, do meu casamento? Minha mãe. Quando eu liguei pra ela pra contar pra aquela mulher, né? Aquela mulher que era minha mãe. Fazer meu papel de filha. De ligar pra ela pra contar que eu tava grávida. Ela mudou de pessoa completamente. E ela começou a me tratar bem. Ela me acolheu. Sabe? Ela me aconselhou. Ela me ajudou. Ela, sabe? Me ajudou muito. E isso foi muito legal pra mim. Foi muito bacana. Foi muito divertido. Ter conseguido, assim, virar a chave que é nesse relacionamento comigo e com a minha mãe. Hoje meu pai mora com a minha madrasta, né? Ele arrumou a minha madrasta morando com ela. Bom demais. E eu tô casada. Muito feliz com meu marido. E sou super amiga da minha mãe. Nós somos super próximas. A gente se ama muito. E às vezes eu fico perguntando. Gente, eu precisei de 22 anos tretando com a minha mãe pra hoje a gente poder ser amiga. Graças a Deus. E o conselho que eu deixo pra maioria das mães é esse. Pra acolher a sua filha, pra abraçar, pra estar juntas. Que muitas das vezes o filho quer, mas quem não consegue tirar esse bloqueio é a mãe. Como era no caso meu e da minha, por exemplo. E graças a Deus é tudo certo no final. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente conta aí a história de uma menina que tinha um relacionamento muito difícil com a mãe. Hoje em dia, se a gente pergunta, a maioria das pessoas na sociedade tem um relacionamento difícil com a mãe. Mas por quê, Paula? O que que acontece? Gente, tudo depende. A nossa mãe faz escolhas quando a gente tá grávida, quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando a gente fica jovem, adulto, né? Então a mãe da gente sempre faz escolhas. E as escolhas, ela interfere na nossa vida, no nosso futuro, na nossa carreira, no que acontece com a gente. Então a gente tem esse peso, essa responsabilidade da mãe da gente. E automaticamente a gente acaba criando essa barreira aí, se não for uma escolha boa, se não for uma escolha legal. Mas muitas das vezes a mãe não tem como pensar só no filho, ela precisa pensar nela mesma. E aí é onde bate de frente. Só que quando o filho cresce, ele precisa de entender, entender que a mãe, ela fez essas escolhas porque ela é responsável por ela nessa terra. E agora você que é adulto é responsável por você. Então você precisa de honrar a sua mãe, independente da escolha que ela fez. Independente se ela te deixou, se ela não deixou, se ela ficou, se ela não ficou. Você precisa te perdoar, entendeu? Por mais difícil que seja. É isso. Você tem problema com sua mãe? Você conversa muito com ela? Vocês são amigos? Como é que é esse relacionamento com a sua mãe? Deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.